Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui na cidade de Guaratinguetá e neste vídeo eu mostrei para vocês o Memorial Frei Galvão. Bora lá? O Memorial Frei Galvão reúne um rico acervo em documentos, fotografias, imagens, fitinhas, membros de seres, sala dos milagres. Há também uma galeria de quadros de artistas regionais e a memória de Guaratinguetá na época de Frei Galvão. Em maquete, quadros e objetos constituem atrações de grande valor sobre o primeiro santo brasileiro. Já o primeiro oratório de Frei Galvão construtor foi inaugurado em 25 de outubro de 2008. Destaca-se nesse oratório um cenário de construção com a imagem do santo, tendo as mãos o tijolo, a pá de pedreiro e o desenho do risco da igreja que Frei Galvão deixou na parede de sua cela, no Mosteiro da Luz, ambos sobre um altar andame. É uma homenagem aos pedreiros, serventes, mestres de obras, serralheiros, pintores, arquitetos e engenheiros. Na sala de milagres se destacam as colunas da fé, com mais de 30 mil cartas solicitando as novenas e as pílulas de Frei Galvão para agradecer pelas graças alcançadas. No local há muitos testemunhos de milagres, alcançados através da fé e da devoção a Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro na glória dos altares. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você vier até a cidade de Guaratinguetá, não deixe de fazer uma visita no Memorial Frei Galvão. Venha prestigiar, ajude a preservar a história da sua cidade e do nosso país. Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL